cara é duro vai guardar essa arma porra tá de brincadeira porra é duro cara nessa altura do campeonato nós tá tendo que explicar que você guarda no 2x5 é duro eu fico com a impressão que eu não consigo entender realmente porra é aquilo ninguém assiste essas nossas lives ou assiste achando que a gente só fala merda velho e já vai o bairro já vai também o insani pessoal vai atirando forte que que é isso velho fora vamos lá caramba o hs2x5 bora tá pouco pegou ali né cara eu preciso me acalmar mesmo realmente velho porque foi para mim foi cara esses esses três sound que o mi br foi nesse jogo eu não consigo entender realmente velho eu não e desculpa tá no mesmo grupo do Jamie tá ligado então tô acompanhando os jogos do Jamie que você fica até puto com o Jamie de tanto que ele guarda tá ligado mas ele tá perdendo fazendo isso ele tá classificado já né amanhã disputando a primeira posição